Olá pessoal, muito boa noite, com a graça de Deus estamos chegando para ficarmos juntos em mais um encontro, mais uma edição do nosso programa no Ritmo da Fé aqui na sua rádio Catedral FM. A cada encontro a gente tem a oportunidade de receber pessoas que fazem a evangelização a acontecer através da arte, através da música, através do cantar. E hoje eu tenho uma alegria imensa de poder receber aqui um queridíssimo amigo de muitos e muitos anos, Luciano de Pinho. Muito boa noite, seja bem-vindo, querido. Que alegria te receber, meu irmão. Boa noite, Silvio Júnior. Boa noite a todos os amigos e ouvintes da Rádio Catedral. A alegria é toda minha, o prazer e a satisfação são todos meus. É uma honra estar aqui mais uma vez no programa no Ritmo da Fé, que já me abriu a porta em outras oportunidades para apresentar o meu trabalho, a minha obra de evangelização através da música católica. É sempre muito bom estar aqui. Muito obrigado mesmo por mais essa oportunidade linda. Já são quantos anos de estrada, Luciano? Olha, de tocar na igreja já se vão 35 anos. E de composições próprias e aí ministrando a música católica através das minhas composições em torno de 27 anos. Eu conheci o Luciano de Pinho, eu acho que foi em 1997, Luciano, é isso? Acho que foi. Se eu não me engano. Se eu não me engano. A gente teve a oportunidade de estar junto em alguns festivais, algo que de um tempo para cá a gente percebeu que foi dando uma esfriada nos festivais, não acontecem com tanta frequência agora, muito mais do que nunca esse ano e ano passado, por exemplo, a gente ficou impossibilitado mesmo, né? Mas já há uns anos não tem aquela coisa de se fazer festival da música como tinha há 10, 15 anos atrás, né, Luciano? Sim, os festivais inclusive foram, vamos dizer assim, a via de acesso, né, que me mostrou para o grande público, né, que me mostrou, que me lançou para a música católica de uma forma mais efetiva, né? E é uma pena mesmo que a gente não tenha mais festivais, né? A gente se conheceu num festival na Tijuca, na paróquia dos Sagrados Corações, na Conde de Bonfim, né, em que tive a honra de participar e a minha canção ficou em segundo lugar e a primeira colocada ia tocar na Rádio Catedral, né? Eu fiquei feliz porque fiquei em segundo lugar, fiquei muito feliz com a colocação da minha canção, mas fiquei triste, né, porque a minha música não ia tocar. E eis que de repente Deus faz a obra na minha vida, o Carlos Dias, na época diretor da rádio, chama você e fala assim, não, chama o garoto lá que a música dele vai tocar na rádio também porque eu gostei muito, né? Aí você foi lá e me chamou, não, Luciano, a sua música é muito boa também e a gente vai tocar na rádio, né? E eu me lembro da música Campeão, só não consigo me lembrar do nome, eu só me lembro de um pedacinho dela. Ah, exemplo da Sagrada Família. Banda Porta do Céu de Niterói. A família pode construir esse mundo de amor. Eu lembro que essa foi a Campeão merecida, a música linda, 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 foi a Campeão. E eu fiquei em segundo lugar. E aí, graças a Deus, a minha música acabou também tocando na rádio e na época foi maravilhoso porque deu tudo muito certo, né, Silvio? A música foi muito executada, né? E todo mundo gostou muito. Foi na mesma música da época, foi na mesma época da música da Claudinha Cairo que também estourou, né? A Cristo me faz vencer. É, foi um momento, a gente viveu ali aquele momento que era Cristo me faz vencer, Cláudia Cairo. Essa música era a Banda Porta do Céu de Niterói, queridíssimos amigos, Banda Porta do Céu, que depois já passou a ter, eles também eram, estavam sempre em festivais, né? Estavam sempre em festivais. E era uma turma muito grande, porque eram famílias, né? Isso. Eu acho que tinha mais de dez cabeças num palco. É verdade. A Banda Porta do Céu. E aí, eu me lembro também de outros festivais que a gente teve a oportunidade, o Luciano sempre chegava muito humilde, sempre meio tímido, aí chegava com tecladinho lá, colocava quietinho. E geralmente o pessoal que participava dos festivais, bandas e tal, o Luciano chegava e acabava, o Luciano levava o troféu. Então, quantos, aí teve o de Niterói também, né? Foi. O festival arquidiocesano. Isso, o Festival da Canção Missionária de Niterói, né? O festival arquidiocesano. Verdade. Foram três anos seguidos que eu fui campeão lá. E você apresentou os três anos do festival. Na época, o bispo de lá, saudoso, Dom Carlos Alberto Navarro, grande compositor da música católica brasileira, um verdadeiro ícone da música católica nacional, junto com Valdeci Farias, né? Grandes parceiros musicais da música católica brasileira. A gente vai continuar conversando, relembrando bons momentos aqui com o Luciano de Pinho. Agora, Luciano, o que você escolhe para a gente ouvir agora? Silvio, eu estou tendo uma experiência muito interessante com duas canções minhas do meu álbum Derruba as Muralhas. A gente, às vezes, tem a expectativa de que as canções que a gente mais acredita vão dar certo. E, de repente, Deus mostra caminhos através de outras canções. O público vai tomando gosto por outras. E duas canções estão dando muito certo. Uma delas é Admirável Mãe, uma música que eu fiz para Nossa Senhora. E a outra é Chance de Recomeçar. Uma música, inclusive, que eu tenho usado como tema de vários vídeos de Bom Dia que eu estou lançando no Reels, todo dia de manhã, no Instagram. E algumas, assim, estão dando... Alguns desses vídeos estão dando muito certo, sabe? Estão me surpreendendo, inclusive, com as visualizações. Está sendo bem bacana essa coisa da chance que Deus nos dá de recomeçar. Mas isso é história para daqui a pouco. Vou fazer agora o trechinho de Admirável Mãe aqui. Só um trechinho do refrão. Mãe, és rainha, és vencedora, poderosa, intercessora, Nossa Senhora, admirável, ora por nós. Você já tem aí anotadas quantas canções você já compôs ao longo desses aí quase 30 ou 35 anos de história, de caminhada? Silvio, está aí uma coisa que eu nunca parei para fazer. É até uma falha, sabia? Eu nunca parei para contar quantas músicas eu fiz. Inclusive, tem aquelas que eu fiz, depois dei uma desanimada com elas, achei que não estava muito boa e acabou ficando engavetada e eu não mexi mais. Olha, mas eu já devo ter feito mais de 50, tá? Eu acredito, mas eu nunca parei para contar e nem para trabalhar todas elas. Eu sempre, assim, eu rezo um pouquinho, peço a Deus para me dar uma luz, para eu saber quais são as canções que eu entendo, que eu entenda que sejam realmente as mais apropriadas para que eu possa trabalhar, aquelas que possam realmente, assim, atingir melhor o coração das pessoas, né? Causar um efeito de conversão melhor na vida das pessoas. E é por esse caminho que eu sigo, né? As canções vencedoras de festivais, elas acabam também tendo um trabalho mais efetivo da minha parte, porque, de alguma forma, elas atingiram um objetivo interessante. E se elas chegaram à final de um festival e foram campeãs ou foram vice-campeãs, enfim, elas, de uma certa forma, Deus me disse alguma coisa através dessas canções. Então, eu entendo dessa maneira e também trabalho um pouco mais essas. E tem algumas também que eu faço e elas falam muito alto ao meu coração. Então, como elas falam alto ao meu coração, de uma certa forma... É um momento de intimidade, né? Exatamente. É um momento meu de intimidade que eu também quero passar isso para as outras pessoas também. Maravilha. Luciano de Pinho é o nosso convidado de hoje aqui no programa No Ritmo da Fé. Luciano, você lembrou aí do festival? E nesse festival que você participou, que não teve a sua música vencedora, que a música vencedora foi com o pessoal da banda Porta do Céu, tem uma canção que acabou estourando, que interessante isso, né? Acabou estourando em várias emissoras de rádio, inclusive aqui na Rádio Catedral, tocou demais, que é a música Mãe, da banda Dom. Essa música é do Luiz Felipe Barbedo, que depois veio participar também na banda Canto Novo, que também não venceu o festival, né? Fantástico isso, essa relação, que às vezes a pessoa pensa, ah, venceu o festival, a música estourou. Nem por isso eu sempre falava isso, nos festivais que eu apresentava, sempre lembrava isso. Se a sua música não venceu o festival, não é para você chegar e colocar a viola no saco e ir embora para casa e falar, não participo de mais nada, não acompanho mais, porque não é a realidade, é aquele momento ali. Mas não significa que a música seja ruim, não é verdade, Luciano? E isso, inclusive, é um fenômeno que acontece não só na música religiosa, isso é um fenômeno que acontece, inclusive, na música popular, na música secular. Nós tivemos diversas, nós temos diversas histórias de canções que foram campeãs de festival e que você nem se lembra delas, e as canções que ficaram em segundo e em terceiro lugar se tornaram grandes sucessos nacionais, e todo mundo se lembra dessas canções. Travessia, do Milton Nascimento, por exemplo, foi uma vice-campeã que virou campeã na Boca do Povão, entendeu? E Planeta Água foi uma vice-campeã que ninguém se lembra mais de Purpurina de Lucinha Lins, que foi a campeã do festival. E por aí tem tantas outras, né? O Condor, de Oswaldo Montenegro, por exemplo, eu acho que nem entre as finalistas ficou, e foi a música que mais marcou daquele festival, que eu também não confesso para você que eu não me lembro além das três finalistas, entendeu? E por aí vai. Há muitas histórias nesse sentido, inclusive dentro da música católica, não poderia ser diferente. Maravilha. Outra canção para a gente, Luciano, antes da gente ir para o intervalo comercial. Sim. Posso contar uma historinha rápida? Claro, deve. Essa canção foi inspirada por você. É uma história interessante, porque eu vivia um momento de deserto espiritual, é até uma confissão que eu vou fazer aqui. Um momento de deserto espiritual, um momento onde, assim, eu ia na missa, mas aquilo parecia que não fazia diferença, eu rezava e aquilo parecia que não fazia diferença. Eu comungava, chegava até esse ponto, sabe, Silvio? Eu comungava e aquilo parecia que não fazia diferença para mim. Eu participava das atividades eclesiais e aquilo não fazia diferença. Enfim, eu continuei a minha vida religiosa, mas era meio que como se aquilo não fosse nada de importante, porque não fazia diferença que vinha fazendo antes na minha vida, como sempre fez ao longo da minha caminhada. Um belo dia, eu estava de folga no meu trabalho, mas ajudando a minha esposa no trabalho dela, levando ela para visitar alguns clientes. A minha esposa é gerente de banco. E eu estava sintonizado na Rádio Catedral e, antes de começar o som da esperança, você falou um monte de coisas bonitas. Não, você não desanima, não se desespere, fique firme, porque Deus sempre te dá uma chance de recomeçar. Cara, essa frase martelou minha cabeça durante muito tempo. Muito tempo. E, através dessa frase, eu construí essa canção que contou a história desse deserto que eu vivi. E, depois desse deserto que eu vivi, essa canção me ajudou a sair dele e a retomar a minha caminhada com força e fé dentro da vida cristã. Vamos ouvir, então? Diz mais ou menos assim o refrão. Deus te dá sempre uma chance de recomeçar Um novo dia traz sempre uma nova esperança Deus te dá sempre uma chance de recomeçar Entrega-te nas mãos de Deus e Ele tudo fará Você que me inspirou, meu irmão. E me ajudou a sair do meu momento de deserto. Na música, na letra da canção, eu conto a história um pouco de um momento de deserto, de uma pessoa que está vivendo esse momento sofrido, mas que confie em Deus e recomeça. Tchau, 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 tchau Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui na sua casa Catedral FM em 106,7 A sintonia da felicidade a cada ano fazendo mais amigos E é sempre muito bom ter você com a gente Hoje, nosso No Ritmo da Fé recebendo como convidado cantor, compositor, talentosíssimo Luciano de Pinho, em particular meu amigo Mas vamos fazer o seguinte, eu vou continuar conversando com o Luciano de Pinho, mas antes eu queria aproveitar aqui para agradecer, agradecer a você que tem ajudado a Rádio Catedral FM a chegar a tantos e tantos corações ou melhor, a levar a boa nova de Jesus a tantos e tantos corações Você, amigo da Rádio Catedral FM tem feito a diferença na nossa história Então, nosso muito obrigado pelo seu sim na evangelização Você que tem sustentado essa obra há tanto tempo, você que tem nos dado audiência também diária Graças a Deus, a gente tem um o Taco e Bop bem bacana entre as principais oito emissoras do Rio de Janeiro Só temos a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua história junto com a gente E fazer um convite a você que ainda não é um amigo da Rádio Catedral FM Entra em contato com a nossa Central de Relacionamento através do telefone 32313560 Você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube Aqui embaixo tem aí, ó Aqui embaixo tem o 32313560 E tem, inclusive, a nossa Chave Pix para que você possa fazer a sua colaboração Chave Pix é 35797968000175 Silvio Júnior, eu não consegui anotar a Chave Pix Foi muito rápido, é um número muito grande Tem problema não Entre em contato através do nosso WhatsApp 32313560 Que você vai obter a nossa Chave Pix E não só a Chave, como também os números das nossas contas Então, desde já, o nosso muito obrigado a você que nos ajuda a fazer a diferença na história da evangelização já há tanto tempo Não é à toa que estamos no ar há 28 anos Luciano de Pinho A gente continua conversando aqui o seguinte Eu queria que você já voltasse agora nesse segundo bloco do nosso programa cantando uma outra canção O que você escolhe para a gente, meu irmão? Ah, eu vou cantar então a canção que fez tudo isso acontecer, né? Lá daquele festival Lá na Tijuca Graças ao Senhor Jesus Então, canta na íntegra, pode ser? Isso, vamos fazer Bora Meu Senhor Jesus O maior dom você deixou Onde o pão se faz seu corpo E o vinho O seu sangue Para nos alimentar Com seu amor Por obra De Deus Morada em Maria Você fez E de lá você nasceu Para nos salvar E agora Faz morada em mim Graças ao Senhor Jesus Ao seu infinito amor Por ter vindo hoje Habitar Na alma deste pobre pecador Graças ao Senhor Graças ao Senhor Jesus Graças ao Senhor Jesus Graças ao Senhor Jesus Ao seu infinito amor Graças ao Senhor Jesus Por ter vindo hoje Habitar Na alma deste pobre pecador Mesmo em sua dor Pregado à cruz Você não se esqueceu Do povo seu E então nos deu Maria Num gesto de puro amor Agradeço então o Senhor Por fazer de sua mãe A mãe de todos nós Graças ao Senhor Jesus Ao seu infinito amor Por ter vindo hoje habitar Na alma deste pobre pecador Graças ao Senhor Jesus Ao seu infinito amor Por ter vindo hoje habitar Na alma deste pobre pecador Que maravilha, rapaz. Você participou de um festival na São Luiz Gonzaga? Não, na São Luiz Gonzaga não. Não, nessa não. Eu participei desses três Em Niterói, participei do festival Dentro dos Sagrados Corações Participei do festival do Bar Encontro Você estava lá também. Bar Encontro também, Bar Encontro. Bar Encontro eu estava lá também. É, bons tempos, bons tempos Dos nossos festivais da música. Muito bons tempos, muito bons tempos mesmo. Muito legal. Eu tenho certeza que muita gente Viajou aqui no tempo também agora Recordando essa canção. Muito bom. Você tem essa gravação ainda original, Luciano? Silvio, eu tenho. Eu tenho essa gravação original Num negócio chamado DAT. DAT. Eu não sei nem se isso ainda Toca em algum lugar. Pois é, rapaz. Eu acho que aqui na rádio Tem um aparelho DAT E também nem sei se funciona ainda. Porque durante muito tempo... Qualquer dia desses Que essa pandemia deixar E eu puder visitar vocês Eu vou levar o DAT aí. Por favor. Quem sabe a gente não consegue Converter isso, né? Exatamente. Converter isso para um formato Wave, né? E aí jogar no computador Ou mesmo MP3, né? Vamos tentar resgatar isso aí. Luciano de Pinho É sempre muito bom Poder receber os amigos Aqui do nosso programa No Ritmo da Fé E você é um desses amigos especiais, né? Nossa, mãe. Tem muita história Muita história para contar Você... Como é que você faz Para conciliar a evangelização Através da música? Eu vejo que você hoje Tem trabalhado muito fortemente também Nas redes sociais, né? Sim, sim. Eu estou com um projeto Muito forte nas redes sociais. Para conciliar isso aí? O trabalho O seu trabalho em particular Que você é funcionário público também, né? Isso. Eu sou servidor da justiça, né? Desde 1994 E foi... Inclusive, 94 foi o ano, né? Que eu comecei a compor, né? As músicas católicas E logo depois Eu comecei a participar Dos festivais também E mais um pouquinho à frente Foi quando eu participei Do festival lá na Tijuca E começaram a surgir Você falou que a Rádio Catedral Está há 28 anos no ar E eu estou praticamente Ao mesmo tempo aí dentro Também com as minhas canções, né? Olha que legal, né? Que coisa bacana, né? E então Essa conciliação Entre o trabalho Formal, né? E o trabalho De evangelização também Através da música E das redes sociais Às vezes pesa um pouco Mas a gente vai caminhando Vai seguindo, né? Eu tenho um projeto hoje Nas redes sociais Que é um projeto Que eu desenvolvi A partir do momento Que eu percebi Que a maioria das pessoas Que me acompanha Nas redes sociais São as mulheres E as mulheres De uma determinada faixa etária Normalmente a partir Dos 35 anos em diante Elas se identificam muito Com o meu trabalho, sabe? E eu entendi Que elas também se identificam Eu percebi isso Que elas se identificam Muito com essa canção Admirável mãe, sabe? São mulheres Normalmente são mães também, né? E eu comecei a perceber Essa identificação delas Com o meu trabalho De evangelização E eu falei Poxa vida Então eu acho que eu estou Marcando toca Eu acho que eu tenho que começar A me dirigir mais profundamente A essas pessoas, né? Ser mais direto para elas E não ficar Num universo assim Tão genérico, né? Começar a me dirigir Diretamente a essa E foi quando Eu desenvolvi O projeto Das mulheres admiráveis Também me inspirando Na mãe admirável Na mulher admirável Que é a Nossa Senhora Na mais admirável De todas as mulheres Então o meu projeto hoje Nas redes sociais É esse, né? Tentar Vamos dizer assim Criar a conexão Cada vez maior Das mulheres admiráveis Com Deus E com os seus Cada vez mais Sempre através Do cristianismo De Jesus De Maria Do catolicismo Essa é a minha proposta Sempre levando um conteúdo Nesse sentido Eu estou tentando Estou engatinhando Estou aprendendo muitas coisas Estou estudando Sobre esse universo feminino Também Principalmente dessa faixa etária Para conhecê-lo um pouco mais Já que elas se identificaram comigo Eu estou tentando Me identificar cada vez mais Com esse universo Das mulheres admiráveis De fé Né? Dessa faixa etária aí Mais ou menos dos 30 Tem muitas também Um pouco mais novas Mas eu percebi Que dos 30 para frente Até as senhorinhas As senhorinhas me amam, Silvio Sabe? Eu acho o maior barato, sabe? Eu acho Fico muito feliz Eu percebo muito isso Principalmente quando eu vou tocar Nas missas, sabe? Eu quando vou tocar nas missas Quando as senhorinhas da paróquia Me vêm chegando Elas já vão dizer Ah, hoje é você, né? Que coisa boa É uma alegria tão grande Para mim, sabe? Eu fico tão feliz, sabe? Porque eu já vou Eu já me sinto um instrumento Tipo assim São Francisco, né? Fazer de mim um instrumento Da tua paz Eu já me sinto assim Eu estou levando paz Para as senhorinhas, né? Já fico muito feliz De estar levando paz Para elas através Da minha canção, né? Poxa, eu já fico feliz Fico feliz com isso Não é verdade? E é uma alegria Muito grande Então quando eu percebi Essa nuance Através até da ajuda Também dessa mentoria Que está me ajudando muito Na música Nas redes sociais também Nós tivemos Fizemos uma análise E percebemos isso E poxa Por que não, né? Já que elas estão Identificadas com o meu trabalho Eu preciso me identificar Com elas cada vez mais Então vamos seguir Nessa caminhada Maravilha Coisa boa Luciano Mais uma canção Para a gente, irmão Vamos fazer mais uma Então Eu vou fazer Para vocês agora Uma canção Que foi a campeã Lá do Bar Encontro Que é uma canção Que eu considero A melhor música Que eu fiz Né? Mas não necessariamente Vai ser a música Que o pessoal Vai gostar mais Né? Isso é muito Relativo Conforme eu te disse Né? As músicas Que o pessoal Está gostando mais Não é exatamente A música Não são exatamente Essa música aqui Que é a que eu gosto mais Mas essa música Fala muito alto O meu coração Que ela se chama Te amo e te amarei Quero louvar E bem dizer Adeus Pelos momentos Vividos Em sua presença Quero adorar E agradecer A Deus Pois Ele é O Senhor Da minha existência Quero estar Em seu coração E viver Em seu amor Nesse olhar Tão acolhedor Que me faz Seguir além Meu Senhor E Deus Te amo E te amarei Para sempre Adorarei O meu Senhor E rei Quero ser Seu escolhido E falar Do imenso amor Que invade Que invade Minha alma Com poder Transformador Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Te amo E te amarei Para sempre Adorarei O meu Senhor E rei Que renova Minha vida E traz A paz Tão Desejada Contigo Eu sou Muito E senti E senti Sou quase Nada Sensacional Sensacional Realmente É uma música Belíssima Belíssima Não sei Eu não ficaria contigo aqui Batendo papo até amanhã Mas o tempo Eu sempre digo Uma semana inteirinha Ele é muito ingrato com a gente Passa muito rápido É verdade Eu queria agradecer demais A sua presença hoje com a gente Aqui na Rádio Catedral No nosso programa No Ritmo da Fé E queria que você deixasse Uma mensagem final Para os nossos ouvintes Para quem está acompanhando A Rádio Catedral E para quem está te ouvindo Pela primeira vez também Está ouvindo a Rádio Catedral De repente Pela primeira vez Ou está te ouvindo também Pela primeira vez Deixa uma mensagem final Para a gente irmão Eu vou deixar Primeiramente Assim bem rapidinho Arroba Luciano de Pinho Oficial Meu Instagram Youtube.com Barra Luciano de Pinho Oficial O meu canal do Youtube E também Facebook.com Barra Luciano de Pinho Cantor Católico É só lá Só para vocês me encontrarem Com mais facilidade Mas a mensagem mesmo É a seguinte Não desanima Não se desespere Porque Deus te dá Sempre uma chance De recomeçar Está bom? Amém Amém Luciano Prazerzaço Te receber mais uma vez Meu querido Deus te abençoe Muito grande O meu prazer também Transmito meu carinho especial Para sua família também Obrigado A todos os seus também Meu irmão Em breve isso vai passar E a gente vai ter a oportunidade De sentar aqui na rádio Para ter um papo E tomar um cafezinho juntos Está bom meu querido? Está ótimo Isso vai acontecer brevemente Se Deus quiser Se Deus quiser Está aí pessoal Esse foi o nosso convidado de hoje Luciano de Pinho Aqui no programa No Ritmo da Fé Que volta na próxima semana Um beijo grande Para todo mundo Deus te abençoe Até a próxima Tchau Tchau Tchau